Vamos ver se aqui, vamos ver se é legalzinho também, mano, Prince of Desert, parece um bagulho de batalha também, meio medieval Os caras meteram um braço de ferro aí, ah, olha, aí sim, aí sim eu tô gostando, olha que bagulho da hora Nossa senhora, esse tipo de jogo é o jogo que eu gosto, olha, que bagulho da hora Explosões e faíscas e tudo mais Chique, hein? Gostei, gostei Se for copy ainda, mano, melhor ainda Vou só mudar a categoria aqui rapidão, só dar um dos finalmente Muito legal, mano, isso aí eu achei legal Um jogo que poderia dar certo também, do meu ponto de vista, seria nessa pegada aí, porém você cria um personagem entre aspas E você vai evoluindo o seu personagem conforme, perdão, conforme vai passando, tipo, você vai crescendo Caralho, tem até pescaria no bagulho Oxi Olha, você tá lutando com um CD gigante Que doideira, mano Valeu, mano, filão Tamo junto, mano, obrigado mesmo Daqui a pouco eu tô fechando já, tô vendo só aqui os trailers aqui Caralho, balão Que doideira, mano Olha, o portal Para até transportar Olha isso, tio Olha, ó, o gameplay tá da hora O gráfico tá legal O cara tá escalando Árvore, escalando prédios Porra Pulou em cima Coitado, cavalo Domou o cavalo Que doideira, mano Olha, envolve bagulho de magia Negra também Que bagulho Mais doideira Entendi tudo, mano Aí, ó Eu ia falar O cara vai voar agora O bagulho é um pouco de tudo Aí, ó Aí tem um Um ente Aí, ó Aí tem magia Aí o cara pula Vai abrir um paraquedas Daqui a pouco aí, ó Caraca, mano Os caras pegaram um pouco de tudo Os caras falam assim Mano, vamos pegar um misturadão De jogo aí Vamos montar um Caraca, que bagulho louco, mano Mas eu curti Mas eu curti Achei bem interessante Ó Caraca, que bagulho legal Aí, dragão, ó Dragão com armadura Meu Deus do céu Achei muito legal Achei muito legal Muito legal Se for MMO Mundo aberto ali Com vários jogadores Se for Co-op E se for Esse sistema Que você vai crescendo De idade Cara, é o jogo perfeito Aí sim Seria top Porque você cria um personagem Vai criando várias personagens Na verdade, né Que jogo doido, mano Eu curti Achei interessante Que jogo doido, mano Achei muito legal